É, nunca vou desistir, sei que vou conseguir Eles podem até tentar, mas já achei o meu lugar Sigo em frente ao voar, sem ter medo ou duvidar Sei que sou forte e vou lutar Sou o prefeito da cidade, sempre trago a verdade Mas esses tontos querem me prender Desse jeito não dá não, não vou ter outra opção Não vou deixar isso acontecer Sei que sou forte e vou conseguir